Olha aí, tá aí a Teneré, 2013 Se vale a pena ainda ter a Teneré 2024, 2025 Eu tô com ela pouco mais de dois anos, dois anos e três meses Eu vou vender ela hoje Tô fazendo esse vídeo aqui rápido antes de ir lá no cartório e fazer a papelada que precisa Mas vamos lá, primeira coisa cara, que é bom destacar Teneré, cara, é uma motinha show de bola Eu só vou vender mesmo porque eu vou pegar grana e vou investir em outro projeto meu que é do canal, inclusive que é o Motorhome, vou adaptar Então a gente tem aqui Como ela tá inclinada e o tanque tá vazio ela fica dando esse alerta aqui Mas aqui eu consigo ver a Trip1 Geralmente eu marco o óleo Eu troco com dois mil e pouco Coloco o Motul E aqui, que eu marco quando eu geralmente abasteço Foi o último rolê que eu dei 219 quilômetros Eu dei Kilometragem total 74 mil Aqui marca também quando ela entra na reserva Marcou 4 quilômetros Marca o horário E aqui Voltou de novo, né? Então aqui marca geralmente quando o tanque tá cheio Aqui Luz alta Casozinho E esse aqui é do farol de milho Tá? Então aqui é um alerta de luz alta Pra ultrapassagem Aqui a buzina, né? Aqui a seta E o normal Esse aqui eu usava pra carregar o celular Muito bom também Essa bolha aqui Ela é um pouco maior do que a de fábrica Foi adaptada, né? Tem uma adesivinha aqui da Fenneré Quando eu comprei Eu comprei ela desse jeito já Protetor de carenagem aqui da Perdão, protetor de farol, né? Pra não voar pedrinho Com pedra aqui pra quebrar E já veio também suporte, ó Então aqui sim A carenagem E também o mato cachorro, né? Que é a proteção do motor aqui, ó E também já tem o pé de apoio A moto tá bem sujinha Peço desculpa aí Porque não consegui lavar ela Durante a semana, né? E eu dei uma volta E ela durou no comecinho da semana E peguei chuva E aí por isso que ela tava mais suja, né? Também tava um pouco parada na garagem Mas se dá um banho nela Ela aqui, cara Ela fica filezinho, né? Filezinho O que tava mais feio Eram os aros aqui, ó Que precisavam ser repintados, né? Mas no mais, cara A moto tá bem filezinha Só pra vocês terem uma ideia Fiquei dois anos com ela E basicamente O que eu precisei trocar foi Pneu Que aí é conforme o gato Você vai ver Ele tá quase novo, cara Só rodei poucos quilômetros Depois que eu troquei E... Também troquei a bateria E aí freio e óleo, né? Filtro de óleo Que é padrão, né? Qualquer moto você não tem que mexer Ah, coloquei também Suporte aqui por baú E gastei uma graninha, tá? Pra colocar O baú também não foi barato Se bem que o baú tinha da outra moto, né? Que eu tinha uma CGzinha E... Cara, mas é uma moto alta Olha só a suspensão dela Só que dá pra ver o meu capacete aqui Não cair Esse capacete aqui é bonito, hein? Até quero vender ele agora Vou ficar sem motoca Vou investir no motorhome Se você já vendo esse vídeo recente E quiser comprar Já chama aí quem a gente negocia Ele já não vai cair, já Deus livre esse capacete cair Já tá com o suporte aqui da GoPro, né? Tá com o telapela junto ali Deixa eu ver se aqui não vai cair Não vai Então, olha só O movimento aqui da suspensão, né? Ela dá uma boa Uma maciada, né? Quando sobe nela Com garupa também E... Cara, você praticamente não sente zombado É um... É um... Bem macia pra... Pra andar Assim, ó Surreal Tá? Realmente, eu vou vender ela porque Vou fazer esse investimento Senão eu não ia vender de jeito nenhum E olha que... Pra você achar que é uma baixa quilometragem Que é uma minha É difícil, tá? O motor tá felizinho Não tá batendo nada O que mais que eu posso falar dela? É que esse banco no original dela aqui, cara É um banco duro, tá? Se você já tava andando Mais de carro Nesses últimos tempos aí Eu dei esse rolê de 200km Pra Joinville Cara... É desconfortável, tá? É um banco seco Eu até vim pra colocar o banco pedrinho E não coloquei por conta do custo Na época, né? Não ia fazer viagem longa E... Enfim Mas sem dúvida faz falta aí Mas é claro Você não precisa colocar o banco pedrinho, né? Você pode pegar o original E fazer um revestimento nele Pra dar uma boa moral aí Em viagens maiores, sabe? Porque, cara 100km já me deixava um pouco desconfortável Tanto pra mim Quanto pro... Pro carona, tá? Mas principalmente pro motorista aí Que às vezes anda sozinho, né? Bom Tirando essa parte do banco aí É... Lógico, né? Nada que você não consegue aguentar Como eu falei Eu fui pra Pelotas Voltei pra Garopaba E enfim Eu acabo acostumando, né? Mas quanto mais conforto, melhor Então já fica sabendo aí Se você quer fazer uma viagem Um pouco mais longa aí Quer ter conforto, né? Não quer ficar com... Com dor no cóccius Ou ficar se ajeitando toda hora Na mota aí Que é padrão Tu pode ter o melhor banco do mundo aí Tu vai ter que se dar uma ajeitada Em viagens maiores Cara, o freio é bom demais Cara, de ponto negativo Pra quem gosta de andar muito rápido, né? Na estrada Quando ela pegava Consegui jogar nela Ela tá 136 Na 101 Mas se você andar muito ligeiro com ela Ela dá um pouco de trimelica aqui, ó No guidão Você dá... Você sente que ela tá pedindo marcha, né? Ela pede uma sexta marcha Até vi um pessoal aí Nos fóruns E no YouTube da vida Que eles colocaram um pinhão maior E dava praticamente uma nova marcha, né? Isso aí vem de um cara, inclusive Que foi viajar pro Chueco ela Inclusive eu até fiquei A vontade de dar um rolê pro Chueco ela Com ela, mas Acabou mudando os planos E eu fui pro Chile de carro, né? Aqui... Tem esse detalhezinho aqui Que eu fiquei deixando pra arrumar Que era baratinho, cara Eu ia gastar 60 pilas Deixei passar, passar, passar Passou e eu não tranquei E... Cara, mas é uma moto gostosa de andar Até eu vou dar o último rolê aqui com ela Gravar aqui no... No canal você consegue ver também Outros vídeos, né? Que eu fiz com ela Eu fui em trilha, assim... Trilha mesmo uma vez Que foi uma trilha mais feia Mas o restante era estrada de chão Tranquilo, assim Que eu subi morro ali Navegantes Aqui em Blumenau Foi, assim... Estradas... É... Boas se subi, assim, né? Nada de... De bucha Mas tirando essa questão da velocidade Que ela... Tem 5 marchas, né? Não tem 6 Dá uma diferença, tá? Aqui também com os Alforge, né? Já veio junto Inclusive eu tinha comprado um... Suporte aqui pra gente dar um rolê maior E acabei nem usando, cara Então eu vou vender também esses outros acessórios Que eu acabei comprando e não usei Bom, já falei que é uma moto muito boa Né? Dois anos ando com ela Gastei muito pouco de manutenção Né? Bateria uma vez ali Que ela deu ruim Peguei uma vez no trampo Depois eu resolvi trocar Coloquei uma Moura E nunca mais me incomodei É... Nunca me deixou na estrada Inclusive eu peguei uma vez Ela foi pra Porto Alegre com ela Na verdade Fui até um pouco mais longe, né? Fui até Pelotas Numa tacada só E... Não, perdão Foi aí uma parada Eu parei em Cristil Mas depois segui adiante Até Pelotas Depois eu voltei até Garupaba Então assim, ó Moto espetacular, cara Moto espetacular Se você quiser andar com Garupa É... Enfim Você não vai se incomodar com ela Lógico Tem que ter procedência, né? É... Eu... Foi um achado Eu peguei um repasse ali De uma revendedora ali de Itajaí Que eles vendem moto Harley Davis BMW e tal E aí não é o foco forte deles, né? Mas eles acabaram pegando pra repasse E... E assim Eu tinha pago 14.500 2021 Finalzinho do ano E eu tô vendendo ela barato, cara Considerando ali como que tá o mercado A FIPE E os acessórios juntos, né? Inclusive o suporte ali do... Do baú Tô vendendo ela no preço bem legal, tá? Vendi ela por 15.000 reais E... Meu baú aqui Estourou a chave ali Eu não arrumei também Não... Acabava tirando ele, né? Pra viagem mais longa Eu teria que colocar um cadeado, mas... Enfim Sem nem ver o caso Tanque dela Tava fazendo aí Cara 27 30 Na cidade E na BR fazia 30 tranquilo E... Pra encher o tanque, cara Acho que... Até tem a última marcação 209 quilômetros Eu coloquei 50 pila Gasolina 5,60 Só fazer a média aí Olha que tem gasolina aí, né? Devido a eu consigo rodar aí mais uns 100 quilômetros Porque... A reserva dela Se não me engano Vai 12 litros É... Acho que vai 2 de reserva E 10 no tanque, né? Se eu não me engano é isso, tá? Mas como o cara veio e olhou Não pensou duas vezes, cara Só deu e olhou Deu uma voltinha aqui no pátio mesmo E falou, cara Vou ficar com ela E pronto Daqui a pouco eu vou lá Passar pra frente Até dar um aperto no coração Mas fazer o quê, né? É só um brinco utilitário, né, cara? Mas o cara Cria um vínculo E no mais é isso aí, cara Então se você tá pensando em comprar uma Teneré Pô Você tem que ficar ligado aí Lógico Coloca os acessórios aqui, cara Porque vai ser a mão na roda, tá? Teve um dia que eu deixei ela pender Numa trilha Navegando, inclusive E ela não arranhou, cara Não arranhou porque teve essa proteção aqui, ó Então faz um... Uma moral mesmo, tá? É um suporte... Não é tão barato Mas assim, vale investimento Porque se tu for arrumar ali a carenagem dela Surreal Ah, outro detalhe, cara Da Teneré É que... Pô, já passou dos 10 minutos, ó Vídeo que tá ficando longo Mas olha só Ela é uma moto encorpada, cara Eu tenho 1,78 Então Pé no chão Olha só Subindo nela aqui, ó Meu pé fica um pouquinho Na ponta dos dedos, tá? Quando monta a garupa, né? Quando a minha mulher subia Meu pé já encostava Então ele dava bem justo, né? Então isso aí também Se tu consegue reduzir mola, né? Inclusive o cara comprou pra mulher dele E ela é baixinha Ele vai reduzir mola Pra ver se ela vai conseguir Dar pé Mas pelo que eu entendi Ele é o cara que... Que vai ficar com a moto E ela vai pegar a dele, né? Que tem uma maior zona É... Sobre presença, né? Muita gente, cara Vem me perguntar Quantas cilindradas tem essa moto aí E tal Que moto que é Sei lá o que Justamente por conta dessa presença Que ela tem aqui, ó Ela é bem grandona Mais a bolha E mais essa proteção E se você colocar ainda os alforjes Com mochila ali Aquela uva As maletas mesmo O bauleto que você quiser pôr Cara, ela parece ser uma mini Big 3 Eu acho que Isso aí é realmente Uma questão de presença, né? É... Ela tem mais corpo Do que uma Lander Na minha opinião Por conta da... Algo que eu esqueci aqui no vídeo, cara Foi de ligar ela, ó Então, a chave até tá virada ali, ó Aqui, ó Acaba dançando aqui, ó Tá pra desligar ela aqui, né? A injeção Filhazinha, cara Filhazinha Filhazinha